Se o desafio final começasse hoje, o que é que nunca teriam feito dentro desta casa? Quem quer ser o primeiro a virar o centro? Eu vou sim, vou... Besta! Eu nunca me arrependo nada do que faço, arrependo-me sim de muita coisa que deixei por fazer. Está respondido. Não, não está. Então? Naturalmente, se não desenvolve um pouco mais, vai sofrer uma bateria de perguntas da Vaz. Então siga. Já disse, eu não me arrependo nada do que faço nesta vida. A gente aprende, ou nós aprendemos na vida, com os erros. Precisamos de cair muitas vezes para nos podermos reerguer e quando nos reerguemos tornamos-nos mais fortes. Por isso, todos os erros que eu possa ter cometido aqui dentro, não me arrependo deles. Arrependo-me sim, se calhar, de ter deixado algumas coisas por fazer. Na verdade, não falei de arrependimentos, mas de coisas que poderiam ter feito diferentes, independentemente de estarem ou não arrependidos. Faria tudo igual, exatamente, para não me arrepender. Portanto, acha que teve uma conduta exemplar ao longo do programa? Tive uma conduta ao Wilson, porque fui o Wilson. Simplesmente isso. Alguém quer comentar? Alguém acha que o Wilson poderia nunca ter feito alguma coisa? E que isso poderia ter sido melhor para ele? Não discuti tanto. Cristiana, porquê? Acha que é o Wilson que provoca alguma discussão? Não é sempre ele. Às vezes ele também gosta de provocar, mas era ser mais reto. Não parti tanto para a violência. Ser mais reto, às vezes, na maneira explosiva. Ser mais reto, Cristiana. Não ser tão curvilíneo, é isso? Não, assim, na linguagem, às vezes. Às vezes ele tem aquele lado explosivo e controlar um pouco mais isso. Mas não deixar de ser quem é a escolha. Então não é ser mais reto. Não ser tão reto. O que é o... Não, eu... Pois. Não, eu disse ser mais reto nisso. Só já o que é que eu disse. Não baralha miúda. Sofia, o que é que, na sua opinião, o Wilson nunca poderia ou deveria ter feito? Entrar daqui. Era tão melhor para a humanidade. É uma opinião. E depois de ter entrado, o que é que ele pode ter feito que, se tivesse sido evitado, teria sido melhor para todos? De ter saído. Tem que lidar com isso. Paciência. Temos pena. Estou párvara. Tem que levar comigo. É assim. Temos pena. Luís. Posso. A mesma pergunta para si. Ele é assim. O que se vai fazer? Assim com o bolo. Como a gente vê. Simplesmente, Willy. Willy. O que é esse? Quem gosta, gosta. Quem não gosta, tem-me pena, não é? Quem não nos aguenta, que nos carrega. Nada. Carlos, alguma sugestão? Não. Nenhuma. Nunca devia ter feito bíceps. Porque agora tudo... Não, isto faz parte do jogo, todo o trajeto faz com que ele esteja aqui, se calhar se tivesse mudado uma coisa ou outra, se calhar não estava aqui. E tipo, o beijo que eu conheço do Wilson é isto, por isso. E finalmente, Katia, aposto que tem algo de interessantíssimo para dizer. Eu não sou ninguém para estar a apontar as coisas aos outros, cada um é que sabe de si, se sabe de todos. Porquê? Não gosta de dar conselhos a ninguém? Eu não tenho que dar conselhos a alguém. Cada pessoa é crescida para saber o suficiente aquilo que faz e o que é que pode prejudicar ou não. Percebe? Não é? É só alguém para dar conselhos a alguém. E eu? Na verdade, tem toda a razão. Si sabe de todos. É si ou deus? Não. Mas eles dizem sim. Cada um sabe. Mais piada, si. E assim ficamos. Wilson, quer arrematar? Não tenho aqui nada. Goloo! Não, não tenho nada para dizer. É mesmo assim. Eu sou assim. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Gabriel. Wilson. Gabriel. Eu nasci assim. Sabe que o crescimento também implica algumas análises daquilo que fazemos, aprender com os erros e tentar não repetir alguns deles. Lógico. E nesse sentido, como fez uma aprendizagem seguramente desde a sua casa até este desafio final, é evidente que olhando para trás também podia, não é o caso, já vi, podia ter alguns momentos que preferisse que nunca tivessem acontecido. Aconteceram porque tinham que acontecer. Não culminaram da mesma forma que culminou na casa 3, porque efetivamente evoluí, cresci e consegui autocontrolar melhor do que naquele dia ou naquele momento em específico, naquele ato isolado. E tive que me aprender a controlar e defender dessa forma. Evolui também nesse sentido, cresci também nesse sentido. Agora, eu não papo grupos, eu não engulo sapos. Não há pompa malucos, como dizia o Bruno, não querendo roubar as palavras dele. Eu sou assim... Estou satisfeito com a minha prestação, se tiver que sair hoje, sai de cabeça erguida como sempre saí. Tirando aquela primeira vez onde não consegui sair totalmente de cabeça erguida porque saí às 10 da manhã. Estavas com sono? Aqui, faltam dois dias, se eu não sair às 10 da manhã já fico contente. Estás às 10 da noite. Muito bem, pode sentar-se. Próximo. Se entrasse agora na casa, ou seja, olhando para o dia 1, o que é que nunca teria feito neste desafio final? Neste momento, a única coisa que não teria feito era dar tanta confiança ao Wilson e a Bébias. Só isso. Porquê? Explique-se melhor. Porque a gente, para ser amigo do Wilson, ou para termos uma boa relação com o Wilson, temos que dizer o que ele quer ouvir, porque se a gente diz uma coisa que ele não quer ouvir, está tudo estragado. Wilson, quer comentar? Então ele é que está a arrependimento disso, não se vê o problema que é dele, ele é que vai ter que lidar com isso. Explique-me um pouco melhor, Luís, porque lembra-me de serem amigos. Sim, como é óbvio, eu já sempre disse ao Wilson deste princípio, quando eu estive de acordo com muitas situações que ele dizia, a partir do momento que eu acho que ele estava a errar, como amigo chamou a atenção. A partir do momento que comecei a chamá-lo a atenção, ele começou a levar a mal. Mas disse essas coisas na cara porque eu sempre lhe disse, para mim um amigo não é aquele que me bate nas costas, que diz que está tudo bem, é assim. Não. O amigo é aquele que diz, olha, estás a errar. E a partir do momento que ele disse, é pá, acho que estiveste mal, ou acho que não estou de acordo com isto, ou acho que o teu jogo está a ser assim, acho que estás a pecar, ele começou a ficar chateadíssimo comigo e a entrar comigo. Wilson, tem entrado com o Luís, o Luís entra consigo, em que é que ficamos? Sim. Mas antes de responder, vai parar de mexer no fecho-eclar. A equipa de edição de imagens da Casa dos Gredos é excelente. Paro de falar da equipa de edição de imagens, que eu já ontem referi como sempre uma excelente equipa e de facto é, e tenho o maior orgulho de trabalhar com eles. No entanto, aqui só há os concorrentes e a voz, que é a dona da casa. Não, não são. Por isso mesmo. E havia a pipoca também. Voz, eu não sou, senão eu não pareci uma gorda lá fora. Carlos, não me recordo da pipoca. Tadinha, mãe. Tadinha. Wilson. Então já respondi, voz. Fala lá, porque perdemos-nos com a pipoca e o Carlos com o coração. As imagens. As imagens valem mais do que mil palavras. Para mim está tudo dito. O que é que o Wilson quer dizer com isto, Luís? Pós, ainda sei o que o Wilson quer dizer, ou deixa eu dizer. O Wilson levou a mal a partir do momento que ele deu a minha opinião. Já foi há algum tempo atrás, essas imagens, coisas, faço o que eles quiserem. Mas já que tu dizes que o editor de imagens, ok, é muito bom aqui, uma coisa que ainda estava à espera, porque tu falas constantemente a respeito, inclusive como treinador, acho que tu deves passar essa imagem aos teus jogadores de respeito e estiveste muito bem, sempre puxei contigo, não me importa discutir contigo, discuto, para mim é uma discussão saudável. Tu cá, tu lá, a partir do momento que há bocado, tu viras para mim, olha, pissas, olha, lembra uma pizza, ai não sei o quê, aí perdeste, aí perdeste. Para mim, esquece, revelaste-te e se calhar levas-me com o que eu, levas-me a dar razão a certas pessoas aqui dentro da casa que eu não queria. A quem é que vai ter que dar razão, Luís? Não, a maior parte das pessoas que vêm falar do Wilson e eu, como amigo dele, digo assim, olha que não é bem assim, não sei o quê, para quê que eu disse isso? Agora arrependo-me também disso, para quê? Quem, das pessoas que estão presentes, é que foi falar consigo a dizer mal do Wilson? Mal não, não, ninguém é frontal, ninguém fala dos computadores, ninguém. Já criticou o Wilson, já veio até comigo e eu próprio logo de seguida disse, não, olha que não é bem assim, não sei o quê, pronto, um exemplo. Ah, Cristiana, também andas a falar mal de mim? Não é mal, não disse mal. Cristiana, explica. Eu não, ele já disse que eu falo mal dele, vou deixar para o outro lado. Cristiana, explique, porque na verdade estou curioso. A gente fala mal de mim nas minhas costas. Estou curioso com este afastamento entre o Wilson e o Luís. Mas eu não me afastei de ninguém, vós. Eu também não. Bom, mas há um afastamento entre os dois. Eu sou amigo de toda a gente, gosto muito de toda a gente aqui. Querem dar um abraço? Podemos dar, então vamos a isto. Não, por acaso não me dás, enquanto te pedis desculpas não dá. Eu não peço. Depois que te pedis desculpas podes dar.